Tô aqui com o Sérgio aqui, ele me autorizou a subir no barco, já tô em cima do barco, ó cara, isso aqui tá resistente pra caralho, pode pisar aqui na lateral, ó, pode pisar. É, me garanti que eu posso pisar, mas eu tô no azar do caralho, eu vou acabar quebrando a perna antes do verão. Tô mostrando como é que tá por dentro aqui, tá? Ó, a joelhada aqui, ó. Cara, tá resistente pra caramba aqui. Tem aquelas duas longarinhas encostando lá atrás, a do meio não pode encostar lá atrás, porque pode dar saída de água, tá? Beleza? Ó, tá fechadinho, cara, tá um trabalho, trabalho fino não, cara. 100%, ó. Beleza? Eu coloquei a madeira aqui pra cá, tá vendo? Ó, ele falou, é, tem uma madeira que ele falou aqui também, tá por cima, que atravessa. Aí ali na frente só vai ter a travessa do paiol, não é isso? É, duas paiol, uma aqui, outra aqui. É, então tá falando que vai ter as travessas do paiol ali. E essa aqui vai fechar aqui agora. Isso, e essa cuba aí, ele falou que vai soldar aqui, vai soldar no fundo do casco, na fibra. Beleza, gente? É isso aí. Então, ó, o Sérgio tá falando o seguinte, tô gravando o vídeo, esse inox que eu trouxe pra ele aqui, ele soldou lá umas porcas, tá vendo, ó, de inox, é onde vai prender essa pata da capota, né? E ela vai ficar soldada ali, ó. Posso andar aqui, né, Sérgio? Pode. Quebra não, filho. Pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Eu tô mostrando, ele vai soldar na cuba, tá vendo? Essa cuba aqui vai ficar laminada, soldada aqui no... Vai laminada junto ali, vai ficar uma coisa só. Vai ficar uma coisa só. Não vai existir mais cuba, na verdade vai existir parte do casco agora, entendeu? Vai fazer parte do casco. Essa peça toda aí vai fazer parte. Ela vai ficar soldada aqui na lateral. Aí quando prender a sapata, a sapata vai ficar presa por ali, entendeu? Aí não corre mais o risco de soltar, de ficar mexendo. Beleza, gente? Tá aqui, ó. Aí só só explicar uma coisa aqui, que eu vou fazer um... Ele falou o seguinte, essa madeira ela vem até aqui, mas ó, a gente tem uma longarina vindo aqui, e tem mais essa longarina vindo aqui, ó. Entendeu? Aqui ele falou que vai fechar aqui pra não ficar buraco, pra não virar casa de barato, entendeu? E... Mas cara, tá mega resistente, entendeu? Vendo? E... Mas longarina vai até lá frente. Vai até a frente. É que daqui pra cá não vem, né? Porque ele vai fechar com aquela... Com a casaria. Com a casaria lá. Beleza? Mas tá mega resistente, né? Aqui, ó. Tá. É um puta trabalho, realmente... Puta, mas tá muito bom, cara. Tá maciço mesmo, ó. O trabalho dele tá... Tá muito bom. Olha, olha a perfeição aqui, ó. Tá bem maciço, cara. É... É... Pelo... Eu tô olhando na imagem aqui da... Da gravação... Cara, não dá pra você ter noção de como tá bom, entendeu? Tô tentando mostrar os detalhes aqui. Olha, ele já fez lá as barras. Aquelas barras que eu trouxe pra ele de inox, ó. Ele já soldou, ó. As portas pra fazer a parafusação lá da... Da sapata, tá vendo? Olha como é que ficou a parte de cima aqui, ó. Onde a gente pisa, né? Fica aquele tabuladão. É... Cara, tá... Ele fez a passagem aqui direitinho aqui pro... Pros conduítes. Entendeu? Ó, essa aqui é a longarina... É a longarina central. Tá vendo? Essa aqui é uma longarina que vem por baixo, ó. Vem lá da frente, ó. A longarina tá vindo lá da frente. Vem até aqui, tá? E esse aqui foi o reforço que eu... Que eu autorizei ele fazer. Mais uma que vai pela lateral aqui, ó. No PVC. Tá vendo, ó. Ó. Com enxerto. Tudo mais, ó. Tá? Então a gente tá com... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco longarinas. Entendeu? E aquela curva... É... Tá vindo lá a longarina lá de trás. Ela passa aqui pelo centro, né? Ela precisa ter esse... Esse recorte aqui pra caber o tanque, né? Aí ele vem aqui... Aí ele sobe... Ele tinha me mostrado que tava subindo lá. Vai ver que ele já fechou aqui, entendeu? A parte que sobe. Mas... Certeza que eu vi essa parte aí. Tava pronto, entendeu? Quer dizer, ele reforçou bem essa parte da frente aqui, ó. Ficou muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ó. Tô vendo aqui embaixo agora. Quer dizer, o que ele falou que essa parte aqui agora, ó. Essa parte aqui. Na hora que ele for fechar, ele vai... Ele vai colar com o Cicaflex na parte de cima. E depois vai soldar com a... Aí ele vai soldar com a fibra, né? E aqui que eu falei. Aqui ele vai colocar... Vamos passar aqui... São três conduítes passando por aqui. E mais um conduíte passando por lá. Porque aí vai... Os dados vão separados do... Do cabo de comando e separado da energia. Entendeu? Pra não dar interferência em rádio, nem nada. Aí aqui... Eu não consigo subir aqui porque tá alto, entendeu? Mas eu vou fazer um outro vídeo com luz aqui. Pra vocês verem como é que tá aí dentro. Olha lá, gente. Tá aí, ó. O barco tá pronto. Só tem uns detalhezinhos que ele vai fechar aí pra... Pra amanhã, cara. Depois a boba. Mas já poderia tá pegando o barco amanhã já. Cara, o casco ficou de mal. Tá com Deus. Aqui, ó. Casco de vizinho de geocote. Tá? Aqui não pode... Aqui não vai porque aqui tem que ser áspero, né? Pra poder ir a banana. Mas, ó. O piso antiderrapante. Vamos ver se consigo pegar um foco aqui, ó. Piso antiderrapante no barco inteiro. Ele fez um ralinho da hora aqui, ó. O ralinho ficou top aqui, ó. Tudo pronto aqui, ó. Bonitão o barco. Tudo lisinho, ó. No geocote. Ó. Cara, serviço top, aí. O buraco ficou. Não tirou a tela de lá. Ó. Tá aqui, o motor. Também com, ó. Funcionando. Tudo direitinho. Tudo funcionando. Aqui ele vai trocar com umas a boela redonda. Que ficou faltando. Tem um detalhezinho aqui da... Que ele vai passar massa aqui, ó. Lá na frente. Só pra não ficar... Com um vãozinho aqui que ficou. Só um vãozinho que ficou aqui. Que eu pedi pra ele fechar aqui de massa, só. E já tá pronto. Já pode ir, ó. Detalhe, ó. A caixa que você falou, Ricardo. Ele colocou aquela trava. Entendeu? Trocou essa trava aqui também, ó. No cockpit. Ó. Tá tudo bacaninha. Não tem mais aquelas trincas. Não tem nada, ó. Ó. Ele ainda fez um... Capricho aqui. Fez uma peça. Pra não ter que comprar a peça inteira. Fez uma peça lá em... Na arma ali. Ó. Ficou... Ficou bacana. Ah, e a capota tá... A capota tá firme pra caralho. Ó. Você não consegue sacudir a capota sem sacudir o casco junto, ó. Tá super firme aí. Ficou bacana pra caralho. Eu acho que não precisa de targa nenhuma emendando aí em cima. Mas depois a gente conversa. Tá aqui, ó. Tá tudo funcionando. Só não testou os... Os sonários. Aí, mas tá tudo ligado, né? Só não testou o sonário pro sonário. Ó. E a boca também trocou. Uma coisa uma irada aqui, ó. Grande, ó. Pra ter uma ideia aqui, entra quase dois dedos aqui, ó. Também não pode esquecer o bujão. Que agora com o buraco desse aí... Vai afundar. Vai afundar. Vai afundar. Mas, ó. Ficou lindo, ó. Vai sair da loja. Agora só faltam os infláveis mesmo. Aí, ó. Corrente aqui de nox. Certinho. Todas as coisas aí estão tudo entre esse paiol aqui, que coube, que eu tiro as coletes dali. Ó. Tudo com o cordãozinho bonitinho agora, a torçada. E a redinha lá, tá? Pra colocar a coisa seca. Tá bom? Certinho, ó. Esse suporte aqui de boia circular é uma merda, gente. Tem que comprar um igual aquele ali, ó. Tá? Eu já instala ele aí, mas... Puta, é um lixo, cara. Escorrega. Boia, boia não encaixa de dedo. Ó, pessoal. Arrumei aquela redinha. Agora tá decente, ó. Ó. Pode colocar aqui que não cai nada. Aqui, ó. Um trabalho decente aqui, ó. Não tem aquelas gambiarra que tava lá do cello aqui, tá? Passei o cordão em tudo, ó. Tirei aquelas braçadeiras. Ó. Tá? Passei cordão em tudo. Ó. Ficou super firme, tá? O cordão termina aqui, ó. Meu ganchinho lá. Aí fiz mais um detalhe aqui, ó. Aquela... Onde era o suporte de boia circular, cara. Pô, cabem os coletes, cara. Aí a ideia é comprar mais um suporte daquele. O suporte é muito bom e colocar do lado de cá. Entendeu? Porque olha, ó. Olha o espaço que deu aqui, gente. Pô, dá uma espação do caramba, ó. Se tirar essa boia circular aqui... Puta, dá pra colocar tudo aí... Uma parte seca aí, dá pra colocar a mochila seca e tudo mais. Entendeu? E a corrente de inox, cara, deu um trabalho do cacete, né? Tirar essa corrente. Tava muito fodida lá, ó. De ferrugem lá, a manilha. Mas já coloquei aqui, tá? Corrente de inox. Tem dois metros de corrente. Aqui, ó. A corrente, ela fica dentro aqui, ó. Junto com o cabo. Ó. Fechadinho, bonitinho, tá? Ó, perfeito.